Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que estão abertas até sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU. Pode participar quem fez o Enem no ano passado e não zerou a redação. Recorde de apreensão de drogas pela Polícia Federal em 2013. Foram 256 toneladas. E ainda, publicado no Diário Oficial o calendário de feriados de 2014. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa daqui a pouquinho às sete da noite. Até lá!